Posso acreditar num navio Vindo de trás do outdoor O que mais se aprende nesses meses É fantasiar o nosso humor Então na cama ou na mesa de bar Finja que eu sou o seu melhor Música Pode ser Que daqui a algum tempo eu tenha 30 Vai saber Se vou querer seus seios ou a sua companhia Pode ser Que daqui a algum tempo eu tenha 30 Vai saber Se vou querer seus seios ou a sua companhia Música O anteco medido Respirando ponderação Parece que vai comer A última migalha Da primeira comunhão Música Finge que eu sou seu Música 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 Música